Se prepara mulher e vem de canto Se ajoelhou, vem mamado Se ajoelhou, vem mamado Se ajoelhou, vem mamado Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Bem de boca Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Bem de boca Pepeca, sem dono Pode vir DJ R5, tá esperando Pepeca, sem dono Pode vir pro meu peru, tá te esperando Se prepara mulher e vem de canto Se prepara mulher e vem de canto Se ajoelhou, vem mamado Se ajoelhou, vem mamado Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Bem de boca Oba, oba, oba Novinha, lindinha Oba, oba, oba Ovinha, lindinha Pepeca, sem dono Pode vir DJ R5, tá esperando Pepeca, sem dono Pode vir pro meu peru, tá te esperando Pepeca, sem dono Pode vir pro meu peru, tá te esperando Pepeca, sem dono Pode vir pro meu peru Obrigado.